Vai começar aqui a grande final da sétima edição Copa Arena Flamengo do Juá No tempo normal foi um tempo a um Na bola o camiseta número oito Juarez, o Juarez autorizou, Juarez na bola Errou! Juarez erra aí o primeiro pênalti Nas cobranças da grande final da sétima edição Copa Arena Flamengo do Juá Na bola agora o camiseta número três Jairzinho para a equipe do Força Jovem dos Baixões Juiz autorizou, Jairzinho na bola, correu Jairzinho E é gol! Na bola o camiseta número três Thiago para a equipe do Cearazin Juizinho autorizou E é gol! Na bola o camiseta número nove Charlin para a equipe do Força Jovem Cearazin bateu dois, converteu um Força Jovem bateu um e converteu o segundo pênalti Juizinho autorizou, Charlin na bola, correu E é gol! Na bola o camiseta número onze A equipe do Força Jovem dos Baixões E é gol! Na bola o camiseta número oito A equipe do Força Jovem dos Baixões A equipe do Força Jovem dos Baixões Juizinho autorizou, correu Matheus e na bola Errou! Na bola o camiseta número dois Samuel, Juizinho autorizou Correu Samuel, correu! E o goleirão Samuel defendeu! Samuel defende aí mais uma penalidade Para a equipe do Força Jovem dos Baixões Cearazin bateu quatro Converteu duas e perdeu duas Força Jovem bateu três Converteu duas e perdeu uma Na bola o camiseta número onze Juizinho autorizou o onze Na bola correu E é gol! Matheusinho para a equipe do Força Jovem dos Baixões Na bola o camiseta número nove Quinta cobrança para o Cearazin Já é voltado a se errar Força Jovem é campeão E é gol! Agora é só bater e correr para baixo Agora vai o camiseta número cinco DJ para a equipe do Força Jovem Se fizer, Força Jovem é campeão da sétima edição Copa Arena, Força Jovem DJ na bola, correu! E é gol! Força Jovem dos Baixões E é campeão da sétima edição Copa Arena, Força Jovem dos Baixões E a equipe comemora!